Se você não existisse, que falta faria? Eu cortela no dia que eu me for, e eu me vou, e você também. Mas eu não quero ir, eu quero ficar. Lamento, só tem um jeito de ficar, se você fizer falta. E eu tenho um livro chamado Viver em Paz para Morrer em Paz. E nesse livro eu faço uma pergunta na capa que eu queria fazê-la aqui agora. A pergunta é, se você não existisse, que falta faria? Por exemplo, tem gente que faz uma falta imensa. Tem gente que faz uma falta imensa na tua vida. Alguém que te criou, alguém que te apoiou, alguém que estava contigo. E tem gente que não faz falta nenhuma. Teve gente que não vai poder ir ao teu Natal, porque não está, ou já morreu. Vai fazer uma falta imensa. E tem gente que não vai, e vai te dar uma alegria imensa. São aqueles que nos dão o agradável prazer da ausência delas. Já imaginou? Cuidado! Você sabe que morrer é ser esquecido. Você quando faz falta não é esquecido. Enquanto alguém lembrar de você. Derramar uma lágrima. Der risada por algo que você fez e que ele recordou. Pegar uma roupa tua e enxerar, e ter uma boa lembrança. Ou saudade. Enquanto a pessoa olhar algo que você fazia. Querer lembrar de uma comida que você gostava. Você continua vivo. Morrer é ser esquecido. Claro. Se você for a um cemitério agora dia 2, você deve ter notado. Tem túmulo que está abandonado, tudo caído. O vaso não é cuidado mais. Aí morreu. Enquanto alguém estiver contigo, na memória, no coração. Olha a palavra que eu vou usar de propósito. Na recordação. Na recordação. Recordar é fazer passar de novo pelo coração. Recordar. Recordos. Você continua vivo. Interessante. Há pessoas que morrem em vida. Porque são banais, fúteis, inúteis. E não fazem a menor falta. Tem gente que nos faz, repito, uma falta imensa. Só tem um jeito de fazer falta. Para fazer falta na vida, você tem que ser importante. Não confunda importante com famoso. Tem muita gente que é importante e não tem a menor fama. E tem muita gente que é absolutamente famosa e não tem a menor importância. Uma pessoa importante é aquela que faz falta. Por exemplo, enquanto nós estamos aqui agora, tem uma auxiliar de enfermagem no hospital da prefeitura do estado. Que está lá tirando as escaras de alguém que está em coma há três meses. A pessoa nem sabe que está sendo cuidada. Aquela pessoa é absolutamente importante, aquela enfermeira. Tem alguém que está ajudando a cuidar do abastecimento em Campinas. Que está agora numa repartição. Fazendo nota de empenho. Para a gente poder ter reforma na escola. Poder ter via pública estruturada. Tem alguém que está numa câmara municipal. Ajudando a preparar projetos. São pessoas absolutamente importantes. Mas que não são de maneira alguma famosas. A fama passa. Eu cortei ela, às vezes eu sou famoso. Depende da semana do programa de televisão que eu participo. As pessoas passam a semana inteira. Te vi na televisão, te vi na televisão. Eu estava agora em novembro no programa da Fátima Bernardes. A semana inteira falaram. Te vi na TV. Vou estar lá agora dia 10 de novo. 10 de dezembro. Aí eu sei. Semana inteirinha. Te vi na Fátima, te vi na Fátima. Depois de uma semana. Vai embora. Claro. A fama passa. A importância fica. E eu sempre digo que se eu não existisse, eu quero fazer falta. Eu quero fazer falta. Esse é o meu legado. Eu quero que no dia que eu me for, que diga assim. Poxa, o Cortella faz falta. Ele podia estar aqui com a gente. Nessa situação. Nessa circunstância. Como professor. Como pai. Como marido. Como cidadão. Como profissional. Como amigo. Então, esse é o sentido. O Mário Quintana que nós citamos, citamos, mandou escrever no túmulo dele. Eu não estou aqui. Então, ele faz falta não só porque ele era um poeta, mas porque ele fez traduções magníficas de outros idiomas, de obras que a gente, sem ele, nós não teríamos tanto encantamento. Então, há pessoas, porque ele era tradutor também, há pessoas que são imprescindíveis. A clássica frase do Brecht, ela se aplica muito de verdade a algumas pessoas. O Mário Quintana é uma delas. O Mário Quintana é uma delas. Amém. Amém.